Olá, pessoal! Quero compartilhar com vocês um pouco de quem somos nós, qual é o nosso grupo e qual é o nosso objetivo. Nós somos um grupo de teólogos que discordamos com as nossas denominações. Tanto que na faculdade nós tínhamos um grupo chamado de heréges, porque na Igreja Católica todo aquele que discordava da doutrina papal era considerado como herégeo. E nós também somos hoje considerados como heréges porque não concordamos com as doutrinas das nossas denominações. Quero deixar claro também que eu não pertenço à Igreja Luterana, e sim à Assembleia de Deus. Porém, eu não concordo com muitas das doutrinas que são ensinadas na Igreja. Por exemplo, na questão soteriológica eu concordo mais com a doutrina luterana. Em outros pontos eu concordo, sim, com o arminianismo. Sobre a questão escatológica, eu não concordo com o dispensacionalismo, eu sou amilenista. Então, assim, eu vou estudando. Conforme eu vejo que é mais coerente com a Escritura, eu concordo com aquela posição e não com o que a minha Igreja diz. Porque a Igreja não tem autoridade para dizer o que é certo ou não, e sim a Escritura. Se você também é um herégeo que não concorda com tudo o que fala na sua Igreja, você é bem-vindo ao canal. Toda discussão é bem-vinda, todo questionamento é bem-vindo. Esse é o principal objetivo do nosso canal. Claro que eu concordo com uma coisa, você vai concordar com outra, mas isso tudo é parte dessa busca ao conhecimento que nós temos que fazer. Se você é um herégeo, continue seguindo o nosso canal e está convidado para participar das nossas discussões. Um abraço!